Olá pessoal, aqui é o Marcílio Batista, Psicultura Magaiba. Eu vou fazer um vídeo bem prévio, bem curtinho, para vocês verem como é que funciona o negócio. O dispositivo está funcionando lá dentro, a temperatura está boa, 26,5 e 14 graus no ambiente. Está vendo? O sistema tem que estar isolado para esse dispositivo, para poder vocês aquecer alguma coisa. Agora, se for só para resfriar a bomba, também funciona, entendeu? Olha o jeito como é que ele é feito. Barramento de cobre, esses barramentos aqui de cobre, ele tem 25 milímetros. Ele é soldado aqui, entendeu? Com comprimento de 13 centímetros de tubulação de cobre, já tentei vários e não deu certo. Barramento de cobre, espessura de 5 milímetros, a base tem 3 centímetros e 2,5 de altura. Esse é o tamanho do barramento. Qualquer coisa, se quiser pegar a medida, vocês dão uma pausa no vídeo. Ele é acoplado aqui, nessa bombinha de máquina de lavar, a mais comum. A mais comum, entendeu? A mais comum, que ela chega a aquecer mais. Essa aqui tem a câmara de resfriamento, a diferença de uma para a outra. Ela tem uma câmara de resfriamento aqui, que resfria o núcleo, tá? Entendeu? Essa daqui vai aquecer menos, entendeu? Porque já está dissipando a temperatura para o posto de seno. Só que ela aquece muito também. Então, tá. É aqui, ó. E ela é acoplada aqui, ó. Por que tem que ser barramento, gente? Para poder ter mais base aqui, ó. Entendeu? Então, ela aqui, ó. Acopla aqui. E amarra com uma abraçadeira de nylon. Aquela enforca gato. Entendeu? Passa a pasta térmica aqui no barramento. E ali, ó. Tá? Beleza, gente? É isso aí, ó. Tem um vídeo mais explicado, mais detalhado, que eu falo mais, né, sobre esse dispositivo. Tá bom, gente? Né? Aí no meu canal também. Falou? Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.